Vai ser o seu tempo, foi mal Vou fazer mais um aí Você vai ficar mal, Jéssica? Se não, vou fazer mais isso Vai, se eu ficar mal, eu tô com café de manhã, irmão Levante as mãos, em cima, em cima eu quero paz Levante a mão, eu quero paz, levante a mão Eu quero paz, levante a mão Eu quero paz, levante a mão Vai, se eu ficar mal, eu quero paz Viva!